Bora, Rafa, bem calma, aê, faz a despegada aí, calma aí. Jiu-jitsu pra mim, tipo, eu treino há muito tempo, mas... Primeiro plano, eu nunca imaginei que fosse se tornar uma coisa assim... Do jeito que se tornou, tipo, eu dando aula de jiu-jitsu, tipo... Ganhando dinheiro com jiu-jitsu, competindo, eu achei que fosse ser mais um hobby na minha vida De não se tornar, assim, tudo pra mim. O que é que é que é que é, que é que será que o de jiu-jitsu, o de jiu-jitsu, um... O de jiu-jitsu para mim é tudo. Tipo, eu passo o dia inteiro dentro da academia, todos os meus amigos são de dentro do jiu-jitsu, meus melhores amigos, então jiu-jitsu para mim é tudo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.